Os filmes Pátio das Cantigas e Comboio Noturno para Lisboa e a telenovela Jardins Proibidos são exemplos de produções feitas na capital portuguesa. O número de filmagens na cidade está a aumentar e são as características de Lisboa que o justificam. Com todas as adversidades que têm acontecido pelo mundo inteiro, Lisboa tem sido um destino cada vez mais, não só de turismo, mas também de produções. O tempo também, de alguma forma, ajuda, porque nós estamos em início de dezembro e apesar de estar um bocado de frio, nas outras capitais europeias está muito mais gelado, a luz escurece muito mais cedo e Lisboa tem estas características específicas que a tornam atrativa para as produções estrangeiras e, de facto, nós temos tido muita procura. Só este ano, a Câmara de Lisboa já arrecadou 640 mil euros com a cobrança de taxas pela ocupação do espaço público com filmagens. Registavam cerca de 200 pedidos de filmagens em 2012 contra os 600 e pouco que aconteceram em 2014. Portanto, houve um crescimento de quase 200%, o que é uma coisa enorme. E isso depois, claro, que se reflete nas taxas que são arrecadadas pela Câmara, que são na ordem do meio milhão de euros, contra os cento e tal mil euros que foram arrecadados em 2012. Portanto, também houve uma subida gigantesca. Em 2015, eu acho que nós vamos chegar aos 700 pedidos de filmagens. A autarquia garante que as receitas favorecem não só a cidade, como a economia local. Pois esse dinheiro é canalizado para tornar a cidade mais bonita, para arranjar os jardins, os passeios, as estradas, etc. E o que é interessante de ver é que também a produção audiovisual e cinematográfica em Lisboa tem depois também impactos positivos na cidade. Ou seja, a cidade também ganha porque estamos a criar empregos, estamos a dinamizar a economia local, estamos a gerar novas competências nas indústrias criativas e culturais. Para o produtor Daniel Gonçalves, este é na mais um dia de gravações na Avenida Estados Unidos da América. Mas antes de ir para o terreno, há vários passos a dar. Apresentamos várias propostas de decores naturais para a cena em questão. Depois o coordenador dá-nos a sua opinião sobre aquilo que lhes parece mais indicado. E depois fazemos uma visita técnica em que vemos quais são as condições do local para tecnicamente fazermos as cenas. Onde é que vamos pôr a frota, onde é que vamos pôr os carros de cena, onde é que se vão fazer as cenas em si. Depois, mediante essa visita técnica, fazemos o pedido de licença à Film Commission da Câmara Municipal de Lisboa, em que descrevemos o que é que nós pretendemos fazer na rua, quanto espaço vamos ocupar, onde é que vamos pôr a frota, onde é que vamos fazer as cenas, o que é que vamos utilizar na rua. Depois a Film Commission logo nos manda as licenças e as recomendações também. Quem vive em locais como o Chiado, o Bairro Alto e o Parque das Nações, os mais procurados para filmagens em Lisboa, nem sempre reage bem à presença das equipas de produção. Fazer filmagens na cidade tem também implicações no quadro de vida dos seus moradores, porque naturalmente nessas zonas onde acontecem mais filmagens, a vida das pessoas, dos moradores, dos comerciantes, dos próprios turistas que frequentam essas zonas é automaticamente alterada, mas não há muito a fazer, a não ser um trabalho antecipado, feito pela própria Câmara Municipal de Lisboa e pelas produtoras, de avisar muito previamente as pessoas que moram nos locais, de forma a estarem antecipadamente avisadas do que vai acontecer. Para o futuro fica o desafio de promover o setor, não esquecendo quem reside em Lisboa.